Música Valeu! My friend! Vamos que vamos, hein? Bora lá! Vigésima primeira! Vigésima primeira! A tarde toda fazendo telas novas para hoje, hein? Ficamos discutindo isso, que é importante. Topíssimo, hein? Topíssimo! Evolução, evolução! É isso aí, é isso aí! Sempre telas novas na Prósperi é assim. Não tem um único curso, não tem live, não tem nada que seja igual. A gente sempre está fazendo coisa nova, evoluindo. Para você que está aí com a gente, é um presente da Prósperi. Hoje tem sorteio, tem sorteio e muita gente não sabe ainda que tem sorteio hoje. Então, a gente vai deixar você ir lá no Instagram, no perfil que o German está logado, o Prósperi Instituto Facial tem que fazer a marcação de três amigos que fazem harmonização, ou são da área da saúde. Harmonização ou área da saúde. E fazer o cadastro lá no link na Bill. Então, aproveita lá, vai rapidinho, volta para cá. Então, quem ainda não sabia do sorteio, aproveite. E vai ser ou uma vaga no curso de sábado, de urgências, emergências e intercorrências. Está chegando o supercurso, hein? Então, vai ser ou isso, vai ser ou um livro Facial Design Preenchedores, editado pela Quinta Essência, feito por nós. Show de bola. Eu, você, Tanajura, Carla Pecoraro e Maristela Lobo. Show. Então, vou mostrar aqui o livro, ó. Então, vai ser ou o livro Facial Design, ou uma vaga no curso de sábado de urgência e emergência, intercorrências na ROF, ou um voucher de R$500, R$500, R$500 em produtos na Prósperi Face. Então, o time coloca aí, Prósperi tracinho embaixo, que é o underline, Prósperi underline face. Esse é o nosso perfil no Instagram, é uma importadora e distribuidora de produtos para harmonização, você encontra tudo lá. Então, você pode ganhar um voucher de R$500, um valor de R$500 para utilizar comprando produtos de harmonização. Então, é ou um livro, ou uma vaga no curso, ou um voucher de R$500, que vai ser sorteado hoje. Então, o pessoal está indo lá, que eu estou vendo, já estão comentando aqui, estou vendo o meu ponto eletrônico, tem um ponto aqui, um telefone. E eu estou vendo que o pessoal está indo lá no perfil da Prósperi comentado. Fica aparecendo, fica aparecendo as notificações. E daqui a pouco, daqui a pouco vão retornar aqui. Então, compartilha a live, chama os amigos, clica na setinha, nesse aviãozinho aí, manda direct, manda direct para todo mundo aí, para a gente fazer uma live super top. E hoje, deixa eu pôr o tema. O tema aí hoje, tema que ainda funciona, pessoal. As pessoas acham que não funciona, mas, ó, a Tocsana Boturímpica ainda funciona. E muito. E funciona super bem, e muito, exatamente. Super clínica. Rodan, você sabe que hoje eu e algumas pessoas me mandaram mensagem, falando assim, poxa, está sensacional as lives, está muito legal as lives, não estou perdendo uma. Só que vocês estão repetindo os temas. Aí eu falei, gente, é verdade. Até a pessoa que mandou, foi a Luna Nossa, super legal. E eu falei para ela, poxa, já foram 21, hoje é a 21ª, teve o seminário, teve 3 webmeetings, eu estou, 4, não lembro o que a gente fez já. Então, assim, a gente tem que ficar os temas, né? Então, é difícil a gente ficar variando muito de tema. E outra, eu acho que a gente já falou de Tocsina. É um tema muito relevante. Às vezes, as pessoas não viram, até a gente fez um... O dia da Tocsina foi interativo, eu coloquei lá o iPad, a gente ficou marcando. Então, assim, tem pessoas que começaram a assistir e que não assistiram, né? Da primeira vez. E a gente segue muito também, né, Germão? Que eles pedem para nós, a gente vai ter muita mensagem, né? Fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então, se a gente for falar de todos os temas que existem dentro da harmonização, que existem não, vamos falar assim, que a gente trabalha com a harmonização, às vezes a gente não vai conseguir atingir tantas pessoas e a gente está focando no que as pessoas mais querem. Só que saiba você que já assistiu algum tema que vier daqui para frente, que nunca vai ser igual, nunca. Toda vez vai ter alguma coisa diferente. E mesmo assim, você sempre vai o quê? Você vai sedimentar, sedimentar o seu conhecimento. É muito melhor você assistir uma live, uma aula, um curso, várias vezes do que uma vez só. Toda vez você vai achar uma coisinha nova e vai falar, hum, não tinha me atentado a isso. Então, vamos chegando aí, pessoal. Perfeito. Show demais. E outra coisa que você falou, isso é meio sensacional. Mas sabe uma coisa que eu também acho importante? A gente está tentando... O pessoal está vendo a gente pela vigésima primeira vez. Eu acho que vocês já até se acostumaram. A gente não faz nada assim muito anormal, diferente. Nossa, só eles fazem. Não. A gente faz o que basicamente todo mundo faz. Estratoxina, preenchedor, lábio, bioestimulador. A gente não inventa a moda. A gente tenta ter a excelência nos procedimentos altamente consagrados. Então, a gente vai repetir, talvez, algumas coisas. A gente tem lábio essa semana de novo, né? Porque... Maravilha. Teve muito ibope na outra semana. Provavelmente a gente vai ter bioestimulador. Eu não lembro a agenda. Mas são temas que a gente tem que repetir mesmo. Porque eu acho que geram dúvidas. E o que você falou. Quanto mais a gente reforçar, eu acredito que é mais benéfico. Mais conhecimento fixado na cabeça, né? E sempre com telas novas, com novidades, com fotos diferentes. E sempre você vai pegar uma coisinha aqui. Na live, pessoal, a gente tem uma hora para falar. É uma aceleração aqui para a gente ficar com a live bem didática, bem produtiva. Sem a gente ficar lentamente. A gente é mais rápido. Então, às vezes, não consegue falar tudo que gostaria. Então, fala na próxima live. Volta para outra. E lembrando que quando a gente faz os nossos cursos, são sempre com excelência, né? Sempre baseado em literatura. A gente coloca vídeo em 4K. É tudo super didático. E isso também não é capaz de a gente colocar em uma live. Então, a gente tenta sempre se superar e colocar o melhor possível para você que está aí com a gente, mandando mensagem, falando que está gostando da live. Quem coloca aí no comentário. Quem está gostando da live, coloca aí. A gente sempre dá um prêmio para você, né? Que está aqui com a gente. Então, sempre tem algum conteúdo que a gente entrega. Ou uma aula no Zoom. Ou uma aula online. A gente está sempre fazendo sorteio. Então, vocês são super bem-vindos aqui. A gente gosta muito de ter essa interação para deixar essa quarentena chatonil. Daqui a gente está lá e a gente está sempre com conhecimento. Eu assisti a Patrícia com o Ângelo, que trabalha com a Tedesto. E a gente também assiste live. A gente gosta. E eu achei sensacional. A Oioli a gente já conhece, né? Pelo amor de Deus. E o Ângelo também eu não conhecia. Achei muito bom. E a Patrícia falou um negócio que eu achei sensacional. Ela falou assim, pessoal, aquele jeitão dela, sabe? Não ficou muito, tipo, alisando ninguém. Ela falou assim, pessoal, vocês que estão aqui assistindo, se vocês quiserem marcar outra aula, ela falou assim, ô Ângelo, se você quiser marcar outra manhã, eu vou dar outra aula. Porque quem está aqui assistindo, é porque quer conhecer mesmo, porque poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar curtindo. Não. Está sentado, escutando a gente falar. Então, vocês merecem. E eu acho que a gente também está nessa. Então, poxa, o pessoal está tendo audiência. Então, vamos conversar. Um dia tem mais, um dia tem menos. É assim, isso se vê, enfim. E vamos que vamos. Eu acho que é legal a gente passar. E vamos tocando a bola aí. Olha lá, hein? Os países. O ponto já falou para falar dos países. A gente está com uma lista de países aqui que a Prósper está atingindo nessas transmissões ao vivo, nos web meetings que a gente faz no aplicativo do Zoom. E também contando com as inscrições. Muito obrigado pela confiança no curso de sábado, no curso online de urgência, emergência e intercorrências na ROF. Obrigado pelo número altíssimo de inscrições. Então, eu vou citar aqui todos os países que estão mandando mensagem, colocando a bandeirinha. Coloca a bandeirinha aí, país. Vamos que vamos. Peru, Espanha, Bolívia, Itália, Estados Unidos, México, Portugal, Colômbia, Paraguai, Argentina, Chile, Equador, Irlanda, Turquia, Inglaterra, República Dominicana, Contando com Coreia e também Brasil. Porque a gente está aqui no Brasil, são 18 países na minha listinha do Faustão aqui. Eu vou anotando sempre as novidades e tenho minhas colinhas. Só tenho mais duas colas aqui. Você não faz mais pé, porque eu gosto de mexer. O pessoal está pedindo muito aqui. Vamos tentar, até falar com o Jimmy depois, tentar dar um jeito aí do link, algumas coisas. A gente fazer um dia, de novo, igual a gente fez, de pergunta e resposta. E aí o pessoal envia as perguntas que nem enviaram. E a gente faz o pessoal de pergunta e resposta. A gente vai aumentando os temas, pessoal. Manda a nossa sugestão aí. Compartilha a live aí. Compartilha a live. Que a gente vai fazendo um negócio bem interativo para você. E a gente vai fazendo aqui uma live que vocês saiam daqui melhores do que quando entraram. Maravilha. A internet não está travando. Por enquanto está tudo perfeito. Algumas pessoas estão travando, mas é a própria internet. Quando a gente está travando, a gente sabe que a gente está travando. Então, maravilha. Está tudo certo. Bora lá, então. Bora lá. Vamos lá começar a colocar telas aí para você. Então, a gente vai começar com uma tela que é muito importante para qualquer pessoa que queira fazer toxina botulínica. Qualquer uma que queira fazer toxina botulínica tem que entender os vetores musculares. Perfeito. Então, faz sprint aí. Faz sprint aí. Depois aumenta a tela para conseguir ver as setinhas. Outro dia, a gente estava até conversando sobre performance de injeção, como melhorar. Sim, sim. E a toxina, eu acho que é um caso diferente do preenchimento, onde você tem que entender as layers e entender áreas potencialmente arriscadas, onde você deve evitar ou às vezes até não fazer. Vale lembrar, pessoal, hoje eu coloquei no meu Instagram o Incas, que é o congresso que tem fora do barulho. Legal demais. O congresso super top. Está aberto o Incas Academy. Então, você pode entrar no site do Incas e assistir diversas aulas. Então, são aulas muito legais, super interativas e são aulas pequenas. Então, você tem lá 12 minutos, 13 minutos, 5 minutos de aula. E eu lembrei disso agora porque eu assisti uma hoje, que o palestrante falava assim, tem um lugar que não é para injetar, não é para você nem na minha tela, Eu acho que a técnica de direção a gente tem que entender de layers, entender das áreas mais seguras ou não. E a toxina, eu tenho que entender de anatomia, até tem uma tela legal para a gente entender o posicionamento muscular e o jeito que é o músculo para eu aplicar ou não, como eu vou fazer isso. E o vetor é muito importante. Onde o músculo está puxando, para onde ele está levando, isso é extremamente importante para você e até, a gente já falou isso algumas vezes, né Dani? Mas como pré-tratamento de alguns procedimentos. Então, procedimentos com fio, procedimentos para a bioestimulação. Então, muitas vezes você, tirando essa força da toxina, você melhora terço médio, você consegue fazer as reestruturações com mais sucesso. Com menos interferência, né? Menos do vetor. Menos interferência muscular. Então, a gente tem que saber quando o músculo contrai, qual é o movimento que faz o nosso rosto, o que acontece na nossa face. Então, é muito importante a gente estudar anatomia. Anatomia, que por sinal, vai ser muito, muito apontada no curso de sábado, né? A gente vai falar bastante sobre áreas de risco e vai ser muito, muito importante para você assistir esse curso. E é legal, assim, no sábado, né? Poxa, o Cris, que é um médico dentista, buco maxilo também. Então, a experiência em loco anatômica dele... O Bertão, Gottfried. É sensacional, é. E o Léo, que é outro buco maxilo, que tem mestrado em cirurgia plástica, eles veem anatomia em loco. Mestrado e doutorado, hein? É, mestrado e doutorado em cirurgia plástica. Porque eu acho, assim, quando a gente conversa com eles, eu, puxa, eu fico tentando extrair os negócios, porque eles têm uma visão muito interessante ali da anatomia mesmo. Então, é, acho que vai ser sensacional. O Jair, mas tá falando aí de alguns professores aí do time da equipe da Prosper, que vão estar juntos todos no sábado. Então, a gente tem o Christian Correia aí, que é um cirurgião dentista, buco maxilo facial, coordenador de residência e também é médico. A gente também vai ter o Leonardo Vieira, que o Leonardo também é cirurgião dentista, cirurgião buco maxilo facial, é mestre e doutor em cirurgia plástica. Vai ter eu e o Germano. Então, a gente vai estar com o time show de bola pra você ter o melhor aprendizado nesse sabadão aí, que vai ser das nove da manhã até as nove da noite, hein? São doze horas de curso, vai ganhar certificado, a gente vai parar pro almoço, a gente vai parar na tarde fazendo coffee break. Quem não conseguir assistir tudo no sábado, vai poder assistir em outro dia. Então, vai poder assistir duas vezes o curso inteirinho. A gente recebeu bastante mensagem, o pessoal falando, eu tenho três filhos, eu tenho um filho pequeno, como é que eu vou fazer pra fazer o curso? Isso que vai poder, fica tranquilo, que vai poder assistir de novo. Então, o conhecimento vai ficar fixado aí na cabeça de quem realizar o curso. Show de bola. Eu acho que uma coisa que a gente não explorou nesse aspecto do curso, os nossos alunos já conhecem isso, né? A gente tem o grupão 1, grupão 2, grupão 3, grupão 4, fora o grupo do WhatsApp. Grupo de WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp. Quem fizer o curso de intercorrências e urgências, também vai ter o grupo deles e vai ficar o grupo lá depois, a gente vai ficar no grupo sempre. E pessoal, quem tá nos grupos sabe, a gente sempre responde, às vezes demora um pouquinho, até eu falei que ia passar artigos pro pessoal. Tô recebendo aqui, Dierman. O pessoal falando aqui, eu quero entrar no grupo do WhatsApp. O grupo de WhatsApp, pessoal, ele... Todas as pessoas que realizam treinamento com a gente, né? Ou na Prosper, eu, fora do país, não importa. Eles entram, têm acesso a esse grupo de WhatsApp. Então, eu falei na segunda-feira à noite, Dierman. Você vai falar dos artigos. Você falei na segunda-feira à noite que quem fosse cliente da Prosper e Face, quem comprasse produtos com a gente já em outras situações, quem já era cliente, ia ter 20% de desconto no curso de sábado de urgência, intercorrência e emergências em ROF, né? Então, eu vou falar agora que você falou do grupão. Cada dia me dá um negócio diferente aqui. Então, eu vou falar o seguinte. Quem já é... Não, o time vai escutar agora. Escuta aí, time comercial. Fica ligeiro, porque eu vou falar. Então, vocês têm que cumprir isso aí. Quem já for aluno ou ex-aluno, quem for aluno da nossa residência, que são cinco módulos em São Paulo e um opcional em Miami, nos Estados Unidos, quem for aluno da residência ou quem já fez algum curso na Prosper e Instituto Facial, também vai ter 20% no curso de sábado. Ah, meu senhor, vamos que vamos. Então, é mais uma surpresa da Prosper para você, bem agora, ao vivo e a cores. Meu Deus. Então, pessoal do comercial, fique esperto aí que quem já fez curso na Prosper tem 20% de desconto no curso de sábado. Que a gente vai falar assim. Se o paciente vai parar da cardiorrespiratória, faz massagem, se tiver um choque anaflático, se estiver fazendo uma convulsão, você sabe o que fazer? Você sabe resolver? Você sabe salvar a vida do seu paciente, se for preciso? Então, faça o curso aí com a gente. Então, quem já foi aluno Prósper vai ter 20% de desconto, hein? Show de bola. Ô, Dani, eu ia falar dos artigos o seguinte. Pessoal, tem muita gente no Instagram que lotou de pessoas pedindo as coisas assim. Deixa eu explicar para vocês. Eu, o Daniel ou qualquer pessoa do planeta não pode ficar compartilhando artigos em um grupo de WhatsApp com um monte de gente, pessoal. Isso é lei de copyright. Então, quando eu escrevo um negócio, eu e o Daniel, o artigo é meu e dele. Eu não posso ficar mandando nem para os meus amigos, entendeu? Então, isso é um negócio que a gente... É ruim, mas é verdade. Então, assim, se vocês quiserem, manda lá. Eu mando o nome do artigo. Show! Aí, vocês vão no PubMed, aí vocês dão... É isso aí. Pede para os meus amigos, que aí, às vezes, meus amigos têm. Eu aviso quem tem para vocês. Mas a gente não pode, pessoal, porque isso... Uma vez eu não sabia e passei o meu artigo para outra pessoa e não pode. Então, a gente tem que... Essa parte aí tem que segurar, pessoal. Isso aí. A gente dá o autor, dá todas as diretrizes e você vai lá pesquisar o artigo e aproveita. Show! Quem já fez a inscrição aí, coloca aí. Já fiz a inscrição, já estou no curso. Vai ser bom demais. Então, vamos falar um pouco aí, pessoal, das marcas de toxina que tem disponível no mercado nacional. A foto está bem pequenininha, porque não tem outro jeito de a gente colocar uma foto gigante na live do Instagram. Mas você pode dar um print, depois você aumenta e você vai conseguir ver cada marca aí. Então, vamos falar um pouco aí, Gerva, das cinco marcas. Xilmin, ProSign ou ProSign, Botulift, Dispor, Botox e Botulin. São seis marcas no Brasil que são aprovadas pela Anvisa. Conforme o tempo vai passando, vão vir mais marcas. Mas, por enquanto, são seis marcas. E aí, a gente tem algumas peculiaridades antes da gente fazer reconstituição e depois de fazer reconstituição sobre o armazenamento, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso aí. É, basicamente, né? Essas são as seis marcas que tem Anvisa. Na maioria dos artigos, já que a gente estava falando de artigo, muita gente pergunta qual é melhor, qual a comparação. Pessoal, vocês vão encontrar... A maioria dos artigos, esmagadoramente, a maioria, vocês vão encontrar Xilmin, vai estar escrito Inco Toxina Botulínica, que é o Xilmin. É isso aí. É a Apotoxina, que é a Apotoxina, que é o Dispor, e Ona, que é o Botox. O Ona. É o Botox, a Apotoxina é o Dispor e Inco é o Xilmin. Essas três têm FDA. Então, essas três que você vai encontrar na maioria esmagadora. Na descrição dos artigos aí. Na descrição dos artigos. Basicamente, antes da reconstituição, a gente vai falar de reconstituição logo em seguida, antes da reconstituição, o armazenamento vai mudar para o Xilmin e para o Botox. Então, o Botox pode ir para o congelador. É o único que pode, hein? Só aí. Não vai colocar em congelador outras toxinas. Só aí. É só a marca Botox. Pode ir para o congelador antes de botar soro dentro. Vai lá para o congelador. Pode. Ele pode ficar na geladeira também. E o Xilmin pode ficar em uma temperatura até 25 graus. Ele pode ir para a geladeira também, mas ele pode ficar até 25 graus. E o resto, as outras quatro marcas, têm que obrigatoriamente ficar na geladeira. Então, você só tem essa diferença. Por que o Xilmin, eu atendo em outro lugar, tenho que ficar andando, viajando, porque o Xilmin você pode deixar no carro, por exemplo, só que até 25, né? Tem para o ambiente no Brasil. Até 25 graus. 40 graus dentro do carro. Tem lugares que o carro com calor externo de 40 graus chega a 70 graus, né? Então, aí você tem que tomar conta também para não acontecer isso. Exatamente. Maravilha. Depois que a gente realizar a reconstituição... E, pessoal... Muita gente chama de diluição, né, Diego? Isso. Eu até coloquei um post no Insta aí faz uns 3, 4 dias, do professor Giora, que é um peruano ferrado, um cara muito inteligente. Ele é doutorado, faz doutorado em Bauru e tal. E ele explicou certinho. Pessoal, diluição é como a gente explica também. Diluição é quando você deixa o produto mais fraco, você deixa ele aguado. Reconstituição é quando você deixa o fármaco viável para você usar. Então, são terminologias diferentes. Viável, possível de injetar, né? É. Faz diferença na sua vida? Não faz. Mas o jeito certo é o jeito certo de falar. Então, depois que você reconstituiu, depois que você colocou soro ali dentro, a toxina está pronta para ser injetada. Depois desse momento, você não pode voltar o botox para o congelador e você não pode deixar o chowin na temperatura ambiente. Fora, né? Fora do armazenamento. Tem que voltar para a geladeira. Entre 2 e 8 graus. Entre 2 e 8 graus. Entre 2 e 8 graus. Exatamente. Tem muita gente pensando aqui do israderme. Pessoal, é uma toxina botulínica que vende no Paraguai e ela não tem Anvisa. Então, é proibido você usar produtos, fármacos, enfim, que não são chancelados pela agência regulatória do país, no Brasil, caso Anvisa. Então, é um produto que eu não conheço, não conheço de verdade mesmo, eu nunca peguei um isaderme na mão, e não pode usar, pessoal, porque não tem Anvisa. Então, quando não tem Anvisa, não pode mais. Seguir as normas do país. Exatamente. Maravilha. Então, a gente vai trabalhar com essas 6 marcas aí que tem a chancela nacional, mesmo que tenha produtos fora do país que sejam bons também, a gente sabe de alguns e não sabe de outros. Então, a gente não usa porque ainda não tem o carimbo da Anvisa. Maravilha. O carimbo é modo de falar, a chancela. Então, ok, passamos pelas marcas, passamos pelos tipos de toxina. Então, vamos falar um pouco da diferença das toxinas que são medidas em unidades americanas, né? E as toxinas que são medidas em unidades europeias. Então, a gente tem aí, por exemplo, no Brasil, a gente fala quilômetro, nos Estados Unidos, a gente fala miles, que são as milhas, né? A gente fala quilos em peso. Na Inglaterra, a gente já vai medir em pounds. Pounds é outra terminologia, é outra medida, né? Que a gente tem em países diferentes. E lá na Europa, quando foi iniciado, eles começaram a fazer as medidas em unidades europeias que é SPIWOOD, né? As unidades SPI. Então, tem uma toxina, uma toxina no Brasil que ela é medida diferentemente de outras toxinas. Não tem nada a ver com ser mais forte ou mais fraca, melhor ou pior. Ela só é medida de forma diferente de outras. Então, às vezes, confunde, confunde o profissional quando ele está trabalhando com uma marca X, está acostumado, de repente ele vai e compra. A única que tem que é o DISPOR, né? Ou DISPOR, cada um fala como achar melhor. Então, até rimou, DISPOR ou DISPOR. E aí, se estiver usando essa outra marca, tem que fazer um negócio chamado equivalência, né? Então, vamos colocar aí para eles equivalência. É, na verdade, até essa tela que a gente fala na aula, né, Dani? A gente fala assim, ó, pessoal. As toxinas têm três diferenças. O modo de armazenamento, né? Então, o Xilmin e o Botox têm um jeito diferente de você armazenar. E a terceira diferença é a equivalência do DISPOR. Então, quando eu pegar um DISPOR, todas as toxinas, as cinco com unidades americanas, você vai ter apresentações de 50, de 150 algumas e de 200 unidades. Então, você vai olhar lá, Botulift, Botulin, todas as... 50, 100, 150 e 200, né? É. Algumas têm 50 e 100, outras têm... Enfim, mas são essas quatro apresentações. O DISPOR, não. O DISPOR tem 300 e 500. Mas não significa que o DISPOR de 300, ele vai ser três vezes o DISPOR de 100. Não é essa a equivalência. Por quê? Porque uma é a unidade americana, aliás, as cinco toxinas são unidades americanas, e o DISPOR é a unidade PEIUD. Então, a equivalência... Não é o DISPOR de 300 vai valer três vezes ao DISPOR de 100. Não. A equivalência é uma unidade americana, ela é 2,5. Então, eu preciso dividir. Então, para ficar mais fácil para vocês, como é 1 para 2,5, eu pego o DISPOR de 500 e divido por 2,5, porque a unidade é 1 para 2,5. Então, 500 por 2,5... Vai transformar... 200. Um prazo de 200, né? E lembrando que a gente... A hora que você vai olhar o DISPOR de 500, você vai falar, é equivalente a uma toxina de 200. Aí você faz a reconstituição da mesma maneira que você aprendeu. E a gente sugere deles fazerem a reconstituição de forma seca. Ou seja, com pouco soro, né? Porque os músculos da face são fininhos, pequenininhos, então não tem porquê, não tem motivo para a gente fazer uma reconstituição com muito soro. Então, é uma tendência mundial em músculos da mínica facial fazer a reconstituição seca. Na outra live de toxina, né, que a gente ficou lá marcando, gente, nossa, no outro dia teve um monte de gente que começou a brigar comigo no Instagram, mas não é a reconstituição seca. Gente, eu, Dani, o time todo, a gente lê as coisas e nós interpretamos de uma maneira. E a maioria das pessoas interpreta bem semelhante a gente. Mas, quem faz diferente, eu sou amigo, eu não tenho problema nenhum. Eu sou gosto... O pessoal acha que a gente é contra o povo. É, não tem problema nenhum. Só que é inegável que a... Hoje, até na aula do Incas, eu achei muito legal. O cara falou assim, não pode pôr aqui a agulha e nem pôr aqui. Aí ele falou assim, independente do seu gosto e da sua técnica e do jeito que você faz. Foi muito duro. Então, é assim, pessoal. Quando você não faz a reconstituição seca, você tem nitidamente um espalhamento desse soro muito maior do que a seca, que não serve para nada. Só serve para você gerar dor no seu paciente e correr o risco... Maior desconforto, né? É, e correr o risco de ir para onde você não quer. Então, assim, ah, eu aprendi com 2ml, eu só faço com 2ml e vou morrer fazendo com 2ml. Tudo bem. Só que você tem que entender que todas as evidências, a maioria dos professores, lá no Incas, no lugar que é o top... É uma tendência mundial, né? É uma tendência mundial do mundo todo. Exatamente. Exatamente. Aí a gente corre menos risco de atingir músculo que a gente não quer e também gerar menos desconforto, desconforto do nosso paciente. Uma coisa que eu acho que perguntaram muito, Dani, depois da reconstrução, é assim, feita essa equivalência. Então, olhou lá para o dispor de 500, dividiu por 2,5, vai dar 200. Então, você enxerga ali que ele tem 200. Colocou 2ml, que é 1 para 1, que é a reconstrução que a gente vai falar. Daí para frente, pessoal, é o mesmo tanto de pontos, o mesmo tanto de unidades, não vai variar nada. Você vai fazer exatamente igual você faria um outro tipo de abordagem com a toxina. Não muda nada, nada, nada. Então, dá um print aí quando você estiver com a única toxina no Brasil que é medida de forma diferente, que é medida em unidades europeias, unidades pi, unidades pi. Então, dá um print aí se você estiver com o dispor de 300, você coloca 1,2 ml e aí cada tracinho das seringas pequenas vão dar uma unidade. E se você estiver com uma seringa de 100, é maior de 1 cc, cada tracinho vai valer o dobro de 2 unidades. Se você estiver com o dispor de 500, aí você coloca 2 ml de soro e a mesma coisa, igualzinho que o Germa acabou de falar, é só você calibrar o soro, o soro que você tem que dosar, a quantidade de soro que você coloca. A partir daí, o tratamento vai ser igual. Você vai sempre colocar um tracinho para dar uma unidade e um tracinho para dar o dobro se a seringa for maior. Maravilha! Então, fica fácil de trabalhar aí, independente da marca, que você tiver. Então, agora, vamos individualizar o tratamento. Vamos começar pelo frontal. Maravilha! Então, a gente falou aí da seringa grande e da seringa pequena, né? 30 e 50 unidades, que é 0,3 ml ou 0,3 cc, 0,5 ml ou 0,5 cc. Cada tracinho vai me dar uma unidade. Na seringa de 1 cc, de 1 ml, que é a seringa de 100 unidades, cada tracinho dá o dobro. Ela é a maior zona. Então, quando eu ando um tracinho, cai mais líquido lá para fora. Então, a pequenininha me dá 0,01 ml e a grande me dá 0,02 ml em cada traço. Parece besteira isso, né, Dani? Mas, acontece muito de pegar a seringa de 100 e ali andar dois tracinhos e você vai estar andando na reconstrução seca, dois tracinhos, 0,04 ml que fazendo 1 para 1 vai dar 4 unidades. Então, aí você tem que entender exatamente essa questão da seringuinha. Bora lá, ó. Frontalzinho. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Prenta aí, printa aí. Prenta aí. Primeira pergunta que a gente tem que fazer para o nosso paciente é você quer erguer a cauda da sobrancelha? Então, tem paciente que chega para a gente e fala assim olha, Daniel, me deixa igual a malévola. Aí eu falo tudo bem. Malévola é top. Tem paciente que chega para a gente e fala assim pelo amor de Deus, hein? Não vai me deixar igual a malévola. Eu falo claro que não. Malévola tem a cauda da sobrancelha muito alta. Então, você tem que seguir a vibe do paciente lá que você está tratando. Tem que se adaptar, pessoal. Então, conversa com ele. Conversa com ele. Se ele achar legal e quiser erguer a cauda, você vai fazer um tratamento que deixe esse músculo lateral, essa turma aqui, liberada de toxina para conseguir puxar a cauda para cima. Se o paciente não quiser, a gente vai fazer uma aplicação mais aberta. Faz uma aplicação mais lateral também. Mudei aí a tela para a gente relaxar essa musculatura lateral e ela não conseguir fazer esse movimento. E é muito importante que você você pede, por exemplo, você quer erguer ou não? Ah, eu quero erguer. Não pense também, não coloca a expectativa do seu paciente assim, ah, vai erguer demais essa região. Não. Fale que pode erguer. Então, assim, tente minimizar um pouco a expectativa do seu paciente que fica mais fácil depois de você lidar com tudo isso na sua consulta de retorno. Então, é óbvio, evidente que você concentrando a sua aplicação no meio do frontal, essa turma que o Dani falou vai ficar liberada e a tendência é erguer a cauda na sobrancelha. Mas a gente tem paciente, eu, o Dani, a gente, ali é real isso, porque a gente já tentou erguer a cauda de tudo quanto é jeito e não vai, pessoal. Então, você tem que medir essa expectativa para depois você não ter problema. Quando a pessoa tem muita ruga aqui e mesmo assim quer erguer a cauda... As soguinhas laterais, né? É, aquela ruguinha... O frontal, pessoal, ele vai virando, viu, pessoal? Então, assim, ele não está na mesma, não é um retão aqui, ó. Ele vai fazendo assim, ó. Então, você pode fazer um ponto mais alto que aí você vai liberar um pouquinho e vai tentar tirar essa ruga. Mas, realmente, levantar e tirar a ruga da lateral é complexo. Há uns tempos atrás teve muita tendência ali, muita tendência não, só que no Brasil, de fazer grid 21, aplicações muito exageradas no frontal. Isso não é legal, pessoal, porque lembra da primeira tela o frontal músculo que ele está elevando. Então, quando eu relaxo... O músculo que puxa puxa o rosto para cima, né? Ele vai para o left, ó. A gente prefere o rosto para cima ou para baixo, né? É isso. O que você prefere? Exatamente. Então, quando eu desço muito... Existe essa tendência. Ruim, pessoal. Então, é melhor você deixar isso aqui um pouco liberado, tá, pessoal? Para você repulsionar... Menos travado, né? Menos travado. E aí, reparem aí, né, Dani? A gente faz os pontos sempre... Nunca retilíneos. A gente sempre faz em M ou W, porque eu quero... Quando a gente faz muito ponto vertical, né, German? Várias linhas verticais aqui, a gente elimina a ação do músculo frontal e aí o frontal cai. Aí a gente fica com o olho fininho e com o bolso aqui embaixo. Então, a gente prefere que faça em forma de M ou W, intercalando. Se você for fazer duas ou três ou quatro camadas, depende do tamanho do frontal do meu paciente, que pode ser chamado de frontal, fronto occipital, occipital frontal. Vou falar frontal, que é mais fácil. Então, a gente vai fazendo sempre o M ou W para a gente ter alguma movimentação, deixar natural sem o efeito freeze, aquele efeito congelado, que algumas pessoas não querem de jeito nenhum. E se quiser erguer a causa do sobrancelho, a gente deixa a lateral aqui sem aplicação. Porém, quando o paciente tem muita ruga aqui na lateral, a gente vai fazer um quebra galho. Aplica dois pontinhos mais superiores, próximo à linha do cabelo, eu elimino um pouco de ruga aqui nessa parte mais superior, deixo o músculo sem toxina na parte inferior e ele consegue levantar um pouquinho. É um quebra galho que eu posso fazer. Boa. Bom, Dani, tem umas pessoas escrevendo assim aqui, ah, poxa, eu prendi errado, eu tô com raiva. Pessoal, não é assim, é que acontece eu já transmiti coisas que eu não falo mais. E eu já tive curso com o Dani há cinco anos atrás que ele falou assim, vai ter coisas que a gente faz mais. A gente vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo. A gente vai evoluindo. Exatamente. Então, outro dia... E outra coisa importante também. Eu li um negócio esses dias e aí eu tô vendo muita gente, no dia de preenchedor a gente conversa. Eu vi muita gente só porque o autor é famoso, o N da pesquisa é super pequeno e aí as pessoas estão todas seguindo aquilo como se fosse um mantra. E eu falo, não, é muito pequeno ainda, é muito cedo ainda pra gente mudar tudo que a gente tá fazendo porque o cara escreveu. Também não é assim. A gente tem que evoluir, mudar, mas calma, né, pessoal? Vamos passo a passo pra ficar melhor. Mas bora lá, essa tela é legal. Olha lá, olha lá que legal. Então, essa tela aí tá por transparência. A gente já falou de frontal. Então, vamos falar agora de músculos glabelares, os músculos da glabela, que a gente tem aí na glabela depressor, supercílio, corrugador e próceros. Então, é aquela cara de bravo, rugas de carranca. Então, como a gente falou que é uma tendência mundial diminuir as aplicações em frontal, porque é um músculo que puxa pra cima, os músculos da glabela puxam pra baixo. É como se fosse um cabo de guerra, né? Um puxa daqui, outro puxa de lá. Então, se a gente quer que o nosso rosto faça um efeito lifting, se a gente quer sempre o rosto pra cima, a tendência é a gente caprichar mais em músculos de glabela e tirar um pouco o pé do acelerador em músculos frontal, né? Então, pra gente deixar o rosto mais com efeito de lifting do que o efeito caído. Então, a gente pode fazer aplicações aí. Vamos botar a tela aí, Jair. Olha que legal aqui, ó. E essa aqui, sabe o que eu coloquei? Esse aplicativo, pessoal, é um aplicativo muito legal. Chama VisBomore. Muito legal. Eu printei a tela do aplicativo. E é muito importante o seguinte, eu vejo muita gente mostrando o depressor como se fosse o convocador. e não é... Não pode confundir, não pode confundir. Dá print aí, Dá um zoom aí pra vocês verem com um tamanho maior. Isso é importante. Você tem o orbicular que está preso com o ligamento retentor orbicular que as pessoas estão achando que os ligamentos hoje são as principais coisas do planeta. Calma, pessoal. Não é assim. Tá na bola. Tá na bola. O ligamento é legal. A gente trouxe aí faz um tempo, é legal, mas também não é assim. Só pensa agora, tudo é um ligamento. Não é assim. Estão sendo supervalorizados. Então, você tem o orbicular, o depressor e o prócero. O corrugador, pessoal, ele está atrás de todo mundo. Então, esse aqui não é o depressor. Esse aqui que é. Esse aqui é o depressor e esse é o corrugador. O corrugador está lá atrás. Ah, mas por que que isso é importante? Isso é importante na hora de eu realizar a minha aplicação. Por que que acontece aqui, pessoal? É bem superficial, porque é fino. Agora, o corrugador, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu estou numa área de risco. Aqui por baixo, eu tenho o septo orbitário, que chupa muito líquido e pode me levar para o levantador aqui da pálpebra superior e é uma área que eu não quero atingir. Mas também eu não posso fazer superficial. Se eu fizer super superficial, eu vou atingir quem? O depressor. E aí eu não vou ter o travamento nessa região. Então é legal, e outra coisa ainda, é legal entender, porque o músculo ele vai ter a inserção, a origem no osso, a inserção geralmente na pele, os músculos da face. Então ele vai se superficializar um pouco. É, ele não tem fáscia, ele vai na face. Então ele vai se superficializando um pouco, mas mesmo ele se superficializando um pouco, ele é um pouco mais profundo. Então às vezes você faz com medo, com receio que a gente tem de ter um evento adverso nessa região que é comum, a gente realiza muito superficial, talvez você não vai ter o resultado. Então tem que ser ali pinçar o músculo, né Dani? Levar ele bem para fora. A gente tem que tomar cuidado aí, né Germa? Se a gente faz uma aplicação muito superficial, muito alta, em camadas, vamos falar assim, a gente acaba não atingindo o corrugador supercílio. E se a gente faz muito profundo sem cuidado, a gente pode atingir o septo orbital, que é um coador de café, é tipo um saquinho de chá, que encostou algum líquido e fala, né? Que está atrás do músculo orbicular dos olhos. Então a gente não pode fazer uma aplicação nem muito superficial, nem muito profunda, ajeitando muito atopsina, muito rápido. Então a gente precisa pinçar o músculo, puxa o músculo para afastar ele do septo orbital. Aí a gente vai ter a aplicação da camada séria. Você brinca muito, as pessoas gostam muito de número e tem gente que se a gente não falar o número a pessoa fica louca. Só de pensar que aquela agulhinha mais curta tem 6, né? Mais curta tem 6 milímetros. Das seringas que a gente usa que a agulha já é fixa, tem agulhinha de 6, de 8 e de 12.7 milímetros. A cada lugar, né? Tem um... Cada lugar tem uma espessura dérmica, né? Da face. Mas vamos colocar aí na média 2,5, 3. Aquela seringa tem 6 agulhas. Então, pessoal, se eu entrar menos na metade daquela seringa de 6, eu vou estar ainda na derme. E eu tenho que atingir o músculo, que está embaixo do subcutâneo. Então, quer dizer, pessoal, quando eu pinço aqui, eu entro mais da metade com a seringa de 6, eu vou estar seguro. Porque se não, se eu entrar menos que isso, menos a metade da agulha menor, eu não vou nem ter chego no músculo. É claro que a gente tem que entender que o halo de ação é uma esfera, né? Não é um halo chato. Mas a gente tem que ir, assim... Pessoal, é só pensar. Se eu tenho 6 milímetros naquela agulhinha, a estrutura da derme é mais ou menos isso, eu vou ter que atingir no músculo. E aí eu vou entendendo esse posicionamento aí. O pessoal gostou que eu falei que os ligamentos não eram... Pessoal, o ligamento é importante, mas a menina não é assim. Eu assisti... Aquela bracente também que só tem ele. É isso aí. Eu assisti a uma aula ontem, German, que eram 3 italianos. Ontem, no feriado, foi 10 horas da manhã essa aula. Acabei que eu nem consegui passar pra todo mundo. Foi legal, foi legal. Mas o pessoal tava bastante focado nos ligamentos, né? Retentores, os falsos verdadeiros e às vezes dando maior atenção aos ligamentos do que eles realmente podem fazer nos nossos tratamentos. Eles têm que ser levados em conta, têm que pensar neles, têm que fazer o tratamento fazendo stretch, tentando estirar esses ligamentos pra promover lifting, mas não é a única estrutura que existe na nossa face, né? A gente tem que... Ele tá na moda agora. É isso que eu queria passar. Estão na moda. Show de bola. Bora lá. Então vamos ver uma cara de bravo aqui, lembrando que os músculos da glabela, os corrugadores puxam pra baixo e pro centro, o próceros puxa somente pra baixo e depressor dos percílios também. E quando a gente vai lá pro mar que faz dissecação, a gente dificilmente consegue identificar depressor dos percílios com o corrugador junto com o próceros que fica... Dá pra fazer essa dissecação, mas não é tão delimitado, tão delimitado como é num aplicativo que pode ser o Visible Body, o pessoal colocou aí também, e pode ser o Complete Anatomy, que é anatomia completa. Show de bola. Então quando a gente faz a cara de bravo, cadê? 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 Eu sou eu. Cadê? Cadê o... É o Germa aqui, ó. Aí, ó. Olha só. A senhora, ó. Então a gente pode fazer o desenho do nosso músculo quando você ainda não tem muita facilidade em identificar os vetores musculares, você pode desenhar, fala pro paciente, faz cara de bravo, faz cara de bravo, e aí você desenha esse músculo. E aí, o Germa, a gente tem o costume de colocar dois, três, ou até quatro unidades de toxina em cada ponto. Duas, três ou quatro unidades. Maravilha, eu posso colocar isso. Se eu estou fazendo a reconstrução que não é de forma seca, se eu colocar quatro unidades, eu já vou ter que colocar oito tracinhos da minha seringa pequenininha. Oito traços. É bastante líquido ali. Então a chance de eu ir pra músculos que eu não quero aumenta. Aumenta. Então por isso que a gente sempre sugere fazer de forma seca. E se precisar mais potência em tratamento glabelar, é melhor eu fazer mais pontos ou colocar mais toxina numa área? É, a gente é sempre, até tem um artigo, que fala que é melhor aumentar os pontos, né, do que você aumentar as unidades por ponto. Você vai ter uma uniformização melhor. O problema é que a área de glabelar, especificamente, você vai ficar limitado, né, nessa aumentar, assim, todos os pontos, não vai caber. Porque nem a área do nariz também. Então quando chegou num limite ali de pontos, aí você pode aumentar as unidades por pontos. O legal é assim, a glabelar é uma região que por mais que a gente sempre vai no menos é mais, sempre a gente vai fazer assim, frontal, aqueles cinco pontos é menos é mais. A glabelar é um dos lugares que talvez, de primeira, dá pra gente um pouquinho mais, porque realmente... Acelerar um pouco mais, né, dá uma aceleradinha. Porque realmente é um músculo mais forte. e aí assim, quando você relaxa aqui, pessoal, e deixa aqui um pouco melhor, o cabo de guerra fica ao contrário, né, vai estar liberado pra cima e não pra baixo. Então você tem uma tendência ali de reposicionamento bem evidente, bem legal, bem agradável. Então dá pra você aumentar as unidades por ponto, mas a gente prefere aumentar os pontos, mas na glabela é mais difícil pelo fato do espaço, né, não vai ter tanto espaço aí pra gente acabar... Então aí dá pra gente colocar dois pontos na cabeça do colgador, mais alguns pontos em direção à cauda, dá pra gente aumentar os pontos aí em prócero também, prócero pra gente poder ter um tratamento mais efetivo, que é a tendência mundial, e a gente sempre segue a literatura e a experiência clínica unida, a tendência do mundo é a gente caprichar um pouco mais nas rugas glabelares, nos músculos de glabela, do que acelerar muito em músculo frontal, pra gente não ter queda em bloco, né, aquela pitose, e ter o nosso olho mais fechadinho. Lembrando que a gente não pode aprofundar demais, nem injetar muito rápido, nem colocar muito soro na nossa toxina, porque a gente pode atingir o septo orbital, e aí essa toxina migra pro palpebral superior, esse músculo não funciona mais, e o olho do paciente tá fechado aqui, né. Então a gente nunca, a gente nunca teve, né, German, nenhum caso de pitose, a gente nunca teve nenhum caso de pitose, porque a gente faz reconstituição seca, injeção lenta, né, número restrito de unidades por ponto, e a gente faz o quê? A gente afasta o músculo, pinça o músculo e afasta ele do septo orbital. Show de bola. Então a gente já falou de frontal, a gente já matou glabela, então pra equilíbrio do terço, qual o tema da live, né, toxina botulínica em terço superior, para o equilíbrio do terço superior da face, é obrigatório, obrigatório, eu fazer frontal, glabela, orbicular nos olhos e músculo nasal, né. Show. Eu tenho que tratar essas quatro regiões. Se eu pular alguma delas, se eu fizer frontal, glabela, orbicular e não fizer o nasal, com o passar do tempo, com aplicações consecutivas, o meu paciente vai ficar com menor possibilidade de mexer aqui, menor possibilidade de mexer aqui, menor aqui, porque ele tá fazendo a aplicação consecutiva da toxina, e aí ele vai desenvolver o movimento que às vezes ele nem tinha, que é de mexer o músculo nasal. Vai hipertrofiar, esse músculo vai ficar mais potente com o passar dos anos. E acontece a mesma coisa em orbicular dos olhos. Se eu fizer frontal, glabela e nasal, orbicular dos olhos vai ficar mais potente. Então eu sou obrigado pra fazer sempre essas quatro regiões pra fazer o equilíbrio do terço superior da face. Maravilha. Temos que acelerar, aí o tio. Lembrando que a gente ainda tem um sorteio hoje. Um sorteio hoje. Temos cinco minutos pra falar do orbicular e do... Eu falei, eu falei que cliente da Prosper e Face vai ter 20% de desconto no curso de sábado, de urgência, emergência. Eu falei aqui, eu peguei e falei que quem já foi aluno, algum ex-aluno, ou quem está fazendo a residência na Prosper e Instituto Facial também vai ter 20% de desconto no curso. Maravilha. Curso de sábado das 9 da manhã até as 9 da noite. São 12 horas. E olha só o que eu vou falar aqui agora. Eu vou falar, cara. Ó, quem não é cliente Prosper e Face e quem não é ex-aluno ou está fazendo treinamento na Prosper e Instituto não ganha desconto. Não. Eu vou fazer uma coisa pra você que ainda não é nem cliente nem ex-aluno. Se você indicar um aluno pro sábado, se você indicar um amigo pro sábado, esse seu amigo vai ter 10% de desconto. Ele vai ter 10% de desconto no curso de sábado. E olha só como falar. Se esse aluno que você indicou fizer a inscrição e a gente realmente vê que ele fez a inscrição, você vai receber um voucher de 10% de desconto tanto pra realizar esse curso no sábado ou pra fazer qualquer outro curso na Prosper e Instituto até dezembro. Então, você pode ainda, se você quiser, fazer um curso de não sei quantos mil que você achar que deve fazer e ter 10% de desconto. Olha só que presente da Prosper e pra você. Indica um amigo pra fazer o curso no sábado e vai ter 10% de desconto e você ainda vai ganhar um voucher de 10% também pra um curso no futuro na Prosper. Ou o curso de sábado se você quiser fazer e ainda não tiver feito a inscrição. Maravilha. Então, a gente faz duas linhas, uma vertical e uma horizontal que são linhas de referência. No osso, pessoal. A linha vertical é bem no rebordo, no osso mesmo, logo na fenda para o pebral lateral e a gente vai fazer três pontinhos aqui. Tem pacientes que tem ruguinhas mais altas. Então, a gente pode fazer mais um ponto de aplicação um pouquinho mais alto pra gente ter o tratamento efetivo. Não é o Magic Point que o pessoal perguntou. Não é o Magic Point. A gente vai ensinar depois do curso porque não dá pra ficar falando muita coisa avançada aí na live que é complicado, pessoal. Então, o Magic Point entra por R$4,99 em até 18 vezes. Daqui a pouco esse valor vai mudar. Então, vamos ficar esperto aí porque as vagas são limitadas. Diferente daqui, aqui não precisa ser superficial. A gente já explicou até, foi bem enfático aqui. Aqui, super superficial. Aqui, super superficial, pessoal. Porque aqui eu tenho pele, não tenho subcutâneo e já tenho músculo. Então, olha como é importante entender a anatomia pra eu entender a profundidade de injeção. E aqui, pessoal, que a gente vai mostrar também na próxima tela, que o mais importante no nasal é fazer no dorso, não fazer aqui perto da base do nariz, também é super superficial. Porque você tem camadas muito reduzidas aqui. Você tem a cartilagem e você já tem um... É muito fininho, né? Muito fininho. Se você aprofundar muito a sua agulhinha, você vai bater no osso. Não tem negociação. Então, aqui superficial e aqui superficial também. Então, são duas áreas que a gente tem que fazer bem... A gente tem que pedir pro paciente fazer uma expressão de cheiro ruim, né? Hum, não deu ruim, sorrisinho de chinês, né? Olha aí, ó. Então, a gente vai lá, desenha o músculo nasal, desenha o músculo nasal no nosso paciente, né? Você pode pegar a linha de divisão entre osso e cartilagem, a linha osso e cartilaginosa, faz uma linha reta aqui, sobe aqui duas e divide, faz dois triângulos. E aí, dependendo do desenho, né, Diana? Do desenho que o nosso paciente tiver, o desenho muscular, a gente pode fazer um ponto de cada lado, dois pontos de cada lado, dois pontos de cada lado, mais pontos no meio. E a gente tem um monte de opções aí. Maravilha. Vamos fazer o sorteio, Germo? Vamos fazer o sorteio, porque... Só um pedinho, tem muita gente falando e que quando faz reconstrução seca, rende menos toxina. Não rende. Rende igual, pessoal. Exatamente igual, tá? Na outra live perguntaram também, eu esqueci de te falar. Rende a mesma coisa, tá? É questão de conta, pessoal. A outra você vai colocar a mesma quantidade. Não muda nada, né? Você nem economiza, nem tem menos toxina. Naro, Naro. Maravilha. Bora lá, a gente tem quatro minutos. Ó, o sorteio pode ser, eu vou falar agora o que vai ser, pode ser um livro Fecha Design Preenchedores, ó, um livro Fecha Design Preenchedores, que fala de preenchimento global de face, passo a passo, tudo descrito, passo a passo. Pode ser R$ 500,00, de produto de harmonização na Prosper Face, coloca aí Prosper Underline Face, e também pode ser uma vaga no curso de urgência e emergência e intercorrências na ROF que vai ter no sábado agora, dia 25. Então, para quem foi lá na Prosper Instituto e escreveu, e escreveu, marcou três amigos que são da área da saúde e aí preencheu o formulário, maravilha, vai ter a chance de participar agora. Então, eu estou virando aqui a tela, estou virando aí a tela, Prosper Instituto Facial, vamos aqui carregar fotos, carregar fotos, então está aí, o último aqui, 195 comentários, quer concorrer a três prêmios incríveis, show de bola. Então, sim, carregar comentários, então está indo lá, 48, 95, tem que estar na live, se quem ganhar, não falar, ganhei, 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 tem que falar 10 vezes, porque para a gente, às vezes, o comentário não aparece, então tem que falar, ganhei, 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 vamos lá, um, dois, três e, e ó, se a gente não realizar o sorteio, a pessoa não estiver aí, a gente vai chamar outra, se derrubar a live, a gente chama de novo. Sortear. Opa, está aqui embaixo, aqui ó, Pris, 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 Cadê você? Está aí? Está aí? Vamos ver. Olá pessoal. Se a Pris, Pris, Paiva, ganhou, escreve aí, ganhei, 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 ou então, daqui a pouquinho, a gente vai sortear outro, tem que colocar 10 vezes aqui, porque senão, a gente sorteia outra pessoa. Pris, ganhei, apareceu, 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 show de bola, a Pris, Paiva, acabou de ganhar uma vaga no curso de sábado, o curso de urgência, intercorrências e emergências na ROF, vai sair uma outra profissional depois desse curso, vai ganhar certificado, se das 9 da manhã até as 9 da noite, pode assistir duas vezes, o time já validou aí, apareceu, maravilha, já recebi aqui no meu ponto eletrônico, que é, ela está tudo certo, então, eu quero, eu tenho, lembrar você, lembrar você, que na sexta-feira, não, amanhã, amanhã, amanhã vai ter um outro sorteio, que também pode ser uma vaga no curso, um livro, ou um voucher, pode ser, então você pode continuar participando nesse post que eu mostrei agora, nesse último post da Próxima Instituto Facial, continua marcando lá seus amigos, continua fazendo o cadastro que está no link na biografia, porque todos que estão no link são validados, e a gente deixa lá no comentário, quem não faz o cadastro no link na biografia da Próxima Instituto, não pode participar, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, em mais uma live, a vigésima primeira, valeu German, show de bola, vamos com tudo, amanhã, estamos de novo com um novo sorteio, não perca a Próxima Live de amanhã, uma ótima noite para você, um abraço. E aí Tchau E aí Obrigado.